Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor, o meu pai tem doença de Parkinson, tem tremores, mas de um tempo para cá, mais ou menos uns 10 anos, ele começou a esquecer as coisas, não se lembra, entendeu? E o fato, o que é medicina comunitária? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Não é a mesma medicina? Morte de bebês na cidade de Caieiras. Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Hoje nós vamos explicar por que isso está acontecendo, detalhes, informações de quem é a responsabilidade por esses assuntos, pela medicina comunitária. Por que o indivíduo tem esquecimento após 10 anos de doença de Parkinson? Começa agora e eu espero você. Não sai daí não, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Mania de Médicos. Eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha, médico, neurologista, neurocirurgião. Agora temos uma novidade, fomos convidados para dar aula de neurociências num curso de pós-graduação em São Paulo. Ainda estamos estudando, mas possivelmente também vamos dar aula nesse curso de pós-graduação em neurociências. Também somos o autor desse projeto que tem o objetivo de levar informações para o público. A respeito de saúde, tendo três blocos para a gente discutir diversos assuntos. O enfoco, que é o primeiro, é aquele bloco destinado para assuntos que tem uma maior abrangência. No momento, nós estamos falando sobre envelhecimento, sobre o processo demencial. Nossa pauta hoje diz respeito à demência em doença de Parkinson. Logo em seguida, nós temos o FIC por Dentro, que é aquele bloco destinado para os assuntos que são de interesse do público. Hoje, nós vamos falar sobre medicina comunitária. Medicina comunitária, o que é isso, doutor? Então, nós vamos ver isso, você espera aí um pouquinho, segura a onda aí. E logo em seguida, nós temos o DEU na imprensa, que é aquele bloco destinado para assuntos que saem na imprensa, rádio e televisão e você gostaria que a gente comentasse aqui, mas com a ótica de um médico com formação em jornalismo. A nossa pauta hoje diz respeito à morte de bebês na cidade de Caieiras, na maternidade, que teve grande repercussão na mídia nacional e está uma discussão grande na cidade por que isso está acontecendo. Então, vamos começar com enfoco sobre a nossa pauta, sobre a doença de Parkinson e o fato do indivíduo estar apresentando características demenciais. Doença de Parkinson, como você sabe, é aquela doença caracterizada por tremor, por bradicinesia. O cara fica lento, fica com rigidez postural e pode ter até queda em coordenação motora. Isso acontece com uma alteração nos núcleos da base, que são a região, que tem, que controla os nossos movimentos e o indivíduo tem uma diminuição da dopamina. Como é que acontece essa doença desse quadro? Observou-se que alguns pacientes, depois de um certo tempo, mais ou menos um período de 10 anos, ele começa a apresentar alguns deles, alguns desses pacientes. Quanto, doutor Stere, em torno de 30% dos pacientes portadores de doença de Parkinson, em um universo de mil pacientes, então, em torno de 3 mil, 300 apareceriam de mil pacientes, e 300 apareceriam, 360, então, de 36%. Começam a ter alguns esquecimentos e a família começa a ficar preocupada. Esses pacientes também podem apresentar um quadro de alucinações, de começar a ter imagem, de ver imagem, de ver pessoas dentro da casa. Mas, fundamentalmente, esses pacientes apresentam o quê? Quadro de esquecimento. E eles começam também, fundamentalmente, a deixar de fazer as atividades de atividade simples. Pacientes que antes, por exemplo, capinavam, faziam, já serviam de jardinagem, fazer algumas coisinhas próprias daquela idade e, dentro de sua limitação da doença de Parkinson, começam a não fazer mais. Aí, o que acontece? Chama a atenção da família e esses pacientes são levados para um consultório. Inicialmente, para o consultório do neurologista. Esses pacientes, geralmente, a gente orienta sempre a passar no clínico geral, porque, para eles serem submetidos a exames de sangue, de urina, metabólicos, para saber se está com diabetes, se está com colesterol, triglicérides. Só depois, então, é que eles devem ser encaminhados para um especialista em neurologia. Claro que o melhor seria para aquele médico que está acompanhando. Eu recebo muitos pacientes de colegas que estavam tratando há um, dois anos, por algum motivo deixado, e a gente não tem um relatório de como é que estava esse paciente. Normalmente, a gente tem que começar do zero para fazer toda uma investigação. Mas você vai esperar um pouquinho aí que eu já volto para discutir esse assunto com você. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural de Média. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium diagnósticos por imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta discutindo hoje a pauta é processo demencial em pacientes portadores de doença de Parkinson. Conforme eu estava falando para vocês, depois de uma análise bem criteriosa por parte do clínico geral em fazer os exames, esse paciente deve ser encaminhado para a Neurologia. Ao ver esse paciente, a gente costuma perguntar como é que era a vida dele normalmente em casa. É preciso deixar claro aqui que é uma das coisas que mais irrita, irritam os familiares, é a gente fazer esse questionamento. pelo simples fato que os filhos têm problemas de locomoção, têm que trabalhar e eles querem lá, doutor, pede logo uma ressonância magnética. Não funciona bem assim. A gente tem que, nesse tipo de paciente, principalmente acometido dessa patologia, precisa de umas três, quatro consultas para a gente chegar ao ponto específico para tratar. Fundamentalmente, a gente, depois dessa análise toda, começa a fazer o teste cognitivo. É chamada mini-mentum. Isso aí leva mais ou menos em torno de 40 minutos para a gente fazer. Eu tento, de uma certa forma, adiantar o máximo possível e faço aquelas perguntas. que dia é hoje, que data é hoje, que meio, o paciente morre e dá risada, né? Que dia é hoje, que data é hoje, que mês é hoje, que ano nós estamos. Aí, depois disso, nós damos três palavras para o paciente, pedimos para ele repetir, que ele também dá muita risada. Doutor, o que é isso? Eu não sou criança. Repete, meu senhor. Damos essas três perguntas, depois das três perguntas, o que nós fazemos? Pedimos para ele guardá-las, porque nós vamos perguntar posteriormente. E aí, perguntamos o endereço da casa dele, que também ele ri, mas nós insistimos, que são perguntas objetivas, né? O bairro que ele mora, a cidade, o estado, o país. Por que essas perguntas? Os familiares, geralmente, perguntam para a gente. Essas perguntas são fundamentais para a gente saber o grau de concentração e o grau de consciência desse indivíduo, tá? Logo em seguida, apontamos dois a três objetos, mostrando para ele, o que é isso? E fazemos assim, para que serve? Logo depois, mostramos o relógio e perguntamos para ele, o que é isso? É importante também a gente perguntar, fazer a pergunta, qual é o grau de estudo desse paciente, né? Nós sabemos muito bem que quanto mais anos de estudo o indivíduo tem, maiores são as conexões neuronais. Se o indivíduo faz leitura de jornais, de livros, se sabe muito bem que dez minutos por dia de leitura de algum livro, de alguma revista, aumenta a conexão neuronal. E isso é fundamental saber também o grau de estudo, como eu estou dizendo. Quanto mais estudo, tem uma melhora em torno de conexão, que isso vai ter repercussão na vida da terceira idade do indivíduo. Se o indivíduo não consegue responder essas perguntas, se tiver em torno, por exemplo, de 30% só de positividade nessas respostas, fica então positivo o diagnóstico que há alguma alteração a nível cognitivo, ou seja, das conexões neuronais, da forma do indivíduo pensar e raciocinar. Então nós temos instalado aí um quadro demencial. Se o indivíduo que tem menos de 10 anos de doença de Parkinson e ele apresentar um quadro demencial, um quadro de esquecimento, tem uma disfunção executiva. O que é isso? Disfunção executiva é aquilo que o indivíduo costumava fazer e não consegue fazer mais. mais um mini mental que mostra uma positividade abaixo, por exemplo, de 50%, esse indivíduo tem algum tipo de demência, mas tem que se pensar em outra doença, tá certo? Então é importante que se saiba isso direitinho. O indivíduo também pode apresentar um quadro de alucinação, né? E pode, uma mudança comportamental e pode apresentar também uma agitação psicomotora. Claro que tem que ser neurologista para analisar isso, depois de ter feito uma ressonância magnética, que é o melhor exame indicado, em que vai ser visto uma atrofia cortical da região frontal, temporal, parietal e provavelmente também uma diminuição do hipocampo. Isso vem na ressonância. Muita gente me pergunta, nesses casos, o marcador biológico para doença de Alzheimer é importante? Não é tão importante quanto a gente vai fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer. Em torno de medicação, a melhor medicação que foi vista que funciona adequadamente é a rivastigmina, que funciona muito bem nesses casos. A memantina não foi vista, que tem muito boa solução, mas sempre o neurologista vai ter que acompanhar esse indivíduo para fazer a análise. Então, espero você daqui a pouco. Nós vamos para o segundo bloco. Fique por dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos no segundo bloco, fique por dentro, que é aquele bloco destinado para assuntos de interesse do público. Então, como a nossa base é saúde, nós vamos falar hoje sobre saúde comunitária. O que é saúde comunitária, doutor? É aquela saúde que é reservada, que ocorre na realidade das comunidades. Então, como eu sempre tenho dito aqui, não adianta você pensar, já me perguntaram isso várias vezes, se você for secretário da saúde, doutor Steli, o senhor vai contratar um neurologista? Eu falei, de jeito nenhum, não vou contratar um neurologista. A primeira coisa a modificar, a instalar, é a saúde comunitária. E o que nós precisamos na saúde comunitária? Como é que ela é caracterizada? Ela é caracterizada pela presença de promoção de instrumentos humanos, no caso os médicos, constituído pelo clínico geral, pediatra e ginecologia. Eu vou cansar de falar isso aqui, até que alguém ouça e faça a coisa funcionar. Esses três profissionais são fundamentais. E por que que isso? Qual a base fundamental para o senhor dizer que é necessário isso, se o senhor fosse o prefeito? Muito fácil, meu amigo, porque a maioria das doenças são causadas por quê? Lixão, falta de tratamento de esgoto, de água contaminada, a falta de acesso à higiene adequada pelo baixo rendimento da população, não ter as sãofezes jogadas no canto, por fossas, em plena São Paulo, existe isso. Então nós precisamos ter noção disso, para que nós precisamos... Não adianta você mandar um neurologista lá em um bairro da periferia, quando graçam as doenças infectocontagiosas, verminoses, as doenças metabólicas, que é o tipo diabetes, não é? A hipertensão arterial. Então nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, temos que colocar lá o clínico, o pediatra. Depois disso, entender que temos que dar acesso a esses profissionais a exames complementares. Existe o BS que os pacientes dizem, doutor, o médico pede um exame, leva 15 dias para ter o retorno. E aí depois, para a gente conseguir uma consulta, só depois de três meses... E quanto à ginecologia, doutor Estélio? Tem uma senhora que diz, eu preciso de um ginecologista. Eu estou há seis meses precisando de um ginecologista e não estou conseguindo. Então como é que vamos fazer? Então, é aquilo que eu estou dizendo. Vamos falar sobre os exames complementares. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde tem que ir até essa UBS, as UBSs, e prover todas elas, diminuir o tempo da captação desse material orgânico e os resultados imediatos. Ah, não tem condição. Uma balela. Hoje nós temos uma coisa chamada telemedicina, que eu vou insistir. Telemedicina. Você pode simplesmente mandar o resultado. Não precisa nem papel, pessoal. É só, ó, digita no computador, manda pela internet. Só tem que ter que hoje todas as UBSs devem ter computadores lá. E existem programas do governo federal. Ah, doutor Estélio, o senhor deve estar nos Estados Unidos. Eu concordo com vocês. Porque se não tem o secretário da saúde, não está interessado, coloca o traseiro dele em uma cadeira e fica sentado lá, e só com reunião, que não leva pra nada, e ó, paz, minha senhora. Tem cidade que o secretário da saúde adora fazer reunião. Pra nada. Resultado, as pessoas que estão lá vêm me contar, doutor, é só reunião. Reunião pra falar o sexo dos andes. Já teve até secretário, que foi substituir um outro que também era incompetente, e fez essa pergunta brilhante. Quais projetos vocês estão trabalhando? Todo mundo em um início não falando nenhum. Aí ele falou assim, continuem fazendo tudo isso que vocês estão fazendo aí. Não parem de fazer isso. Mas doutor, nós não estamos fazendo nada. Então continuem fazendo isso, pô. Vocês estão fazendo demais, hein. Pare de fazer tanto. Pessoal, segura aí um pouquinho que eu já volto pra dar diretrizes. Tá bom? Tchau, tchau. Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta aqui. Nós estamos comentando sobre saúde comunitária e eu volto a dizer para vocês um conjunto muito importante de medidas para resolver. Primeiro lugar, em todas as unidades básicas de saúde, manutenção desses três profissionais. Em seguida, os exames mais rápido, via internet. Claro, fazer programas aí. Aí vai depender também da gerente, que geralmente dessas UBS não são médicos. E também, raramente, desmintam-se se forem capazes. Entendeu? São enfermeiras. Uma quantidade, X sim, tem enfermeira que é responsável pela UBS. Na maioria, o que que é? São pessoas indicadas por político. Não sabe porcaria nenhuma da área de saúde. Tem até boa vontade, mas não entendem nada da área de saúde. Então, faz aquilo que o político quer. O que é necessário, não. Terceiro ponto, programas de verminose. Fazer levantamento das doenças daquela região. Ideal é que tivesse o programa médico de família. Os agentes de saúde. O que que esses agentes de saúde fariam? Iriam em todas as casas, como é de conhecimento de vocês. Fariam o levantamento. Se as vacinas foram aplicadas. Que, pelo amor de Deus, gente, eu espero que vocês tenham vacinado todos os seus filhos. Porque existe um movimento, uma parcela da população, baseada em informações erróneas, dada pela internet, a fim de não é necessário vacinar. Pelo contrário, as doenças da tipo polio estão voltando por bobeira de família que estão acreditando nessas fake news, dizendo que a vacina causa um problema, etc, etc. O estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, teve que se matar, estender o processo de vacinação, porque não tinha atingido nem o percentual de 67%. Doenças que tinham acabado no estado de São Paulo, no nosso país, estão voltando. Porque famílias estão acreditando na baboseira da internet, dizendo que causa problema. Besteira, não causam. Então, outro fato importante é, no caso desse pessoal precisar de ajuda. Essa ajuda, conforme eu disse em outros programas, deveria ter uma central de telemedicina com especialista, e eu volto a citar o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, que já tem programas de telemedicina. E que a necessidade urgente, na cidade, por exemplo, na região do Simbaju, de um AME que faça o controle de todos esses casos. Então, você imagina, saúde comunitária. E se o prefeito precisar de especialista, se não tiver o AME, esses especialistas, por exemplo, eles podem ser deslocados. Eles ficam uma semana em uma determinada região, por exemplo, em determinado UBS. Aí você vai dizer, mas e o exame complementar? O eletroencefalo. Vamos falar da neurologia. O eletroencefalo, o eletrocardiograma. Gente, esses aparelhos têm o tamanho desse aqui. Antigamente era uma caixa, hoje é pequenininho. Você transporta de um bairro para o outro. Você pode ficar um dia em cada bairro. Então, fornecer o serviço para a população. Isso significa saúde comunitária. E o resultado desses exames? A mesma coisa. Ah, mas não tem ninguém para laudar. Besteira. É só fazer um contrato com a Secretaria de Estado. Tem pela internet uma central em que esses laudos são dados e são repassados para a Secretaria de Saúde Municipal do local de origem que pediu. Não tem problema. Do eletroencefalo não tem ainda, mas isso é fácil. Tem cidade que quer derrubar a Câmara Municipal e gastar 9 milhões, não pode gastar 3 mil reais para comprar um computador e colocar um laptop? Não pode? Você quer dizer isso para mim? Ah, para, né? Então, veja o seguinte. Como é que a saúde comunitária pode fazer um diferencial? Primeiro, observar as nuances de cada bairro. Ali tem mais crianças. Então, o pediatra é necessário. Ah, mas não temos pediatra. Desloca o cara. Ah, mas isso tem um custo. Pô, paga mais 2 mil para o médico. Qual é o problema? Outra coisa também que pode ser feita muito importante é o prefeito mandar um projeto para a Câmara Municipal reduzindo o valor do ISS como autônomo dos médicos. Vocês imaginam o quanto um médico paga por mês para a prefeitura? Mais de 700 reais. Diminui isso para 100 reais e o cara, em troca, vai fazer a consulta com um valor mais baixo. Tabela MB. Então, aquela paciência, um médico da UBS está precisando de um pneumologista? Tem na cidade pneu? Tem na cidade o pneumo. Então, entra em contato com ele. Olha, doutor, o senhor vai receber tabela MB. O senhor está dentro daquele projeto. Pronto. Contrata algumas consultas dele. Qual é o problema, pessoal? Então, você vê que é uma questão de boa vontade do gestor, de criatividade, de negociação de você resolver o problema da saúde. Se você acha que não dá, dá sim. É uma questão de boa vontade. Me chama que eu vou ir te ajudar. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos agora no bloco Deu na Imprensa. Esse bloco é o que muita gente gosta porque são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria. Infelizmente, saiu uma notícia na imprensa, inclusive a minha cidade, onde eu moro em um condomínio, foi notícia na mídia nacional. Trata-se da morte de bebês na maternidade. Então, o prefeito, que eu encontrei o prefeito de Caíras ontem e conversei com ele, está muito chateado. Eu falei, pô doutor, não tem nada a ver com isso. Eu peguei aquela unidade, estava com 30, 15, 20 médicos, agora está com 44. E acontece isso? Eu falei, é um caso sério, não é, prefeito? Então, vamos explicar para quem está em casa nos assistindo, para a gente não deixar a dor. Primeiro lugar, a maternidade de Caíras, ela não é dirigida pelo município de Caíras. O hospital localiza-se lá, o hospital é maternidade de Caíras, mas a administração é do Estado. Então, o que acontece? Toda a responsabilidade é do governo do Estado, não é do município. Mas, infelizmente, está dentro da cidade para a população. O prefeito não é competente, não está sabendo administrar, e isso tem uma repercussão. No futuro, o político deve ficar muito ruim, porque ele fica marcado por uma parte, uma especialidade da medicina, que é muito importante, porque diz respeito à mulher. E você mexeu com mulher, meu amigo, você vai, você já percebeu isso? Agora, você imagina como tocante à saúde. No momento mais importante da vida dela, você pega um colega que, por motivos tais, bababababebi, deu errado e a criança morreu. E isso está acontecendo de rotina. De quem é responsabilidade? Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Administrar saúde? Antigamente, meu sonho erótico, desculpem falar assim, mas o meu sonho erótico era ser secretário da saúde. Hoje, se você me convida, se o prefeito confiante, eu estou pensando, não, não, não pensa não. Me põe na secretaria de cultura, me põe na secretaria de administração, mas de saúde, mexer com médico, mexer com o ser humano é a coisa mais complicada. Não bastasse isso, tem outro fator. Conforme eu estou dizendo, mexer com mulheres é complicado. E por que é complicado o setor de saúde? Porque não tem dinheiro, em primeiro lugar. Segundo, que você mexe em um vespeiro, em um meio de vespa, de abelha, que você vai ser picado, meu amigo. O cara já diz de cá, quem é você para falar aqui com a gente? Então você imagina. É complicadíssimo, vocês não imaginam. Olha, quando falam para mim, você só fala de todos os projetos, mas não fala, por exemplo, de pronto-socorro. Por quê? Pronto-socorro, eu fui chefe de pronto-socorro durante 20 anos da minha vida. Vocês não sabem como é o inferno pronto-socorro. Como é lidar com, para montar, como é lidar com médico, com o ser humano chamado médico. São profissionais que têm a cabeça feita para você conseguir organizar um grupo que seja competente, que não deixe você na mão, é um inferno. Eu não pensava que a área de ginecologia seria complicada, tanto assim. Por que isso está acontecendo? A mãe, relatos, por exemplo, das informações que chegaram a mim, foi o seguinte. Que a mãe estava dizendo que iria fazer cesárea e o médico foi para o hotelão. Para o hotelão, a criança nasceu morta. Vai correr processo. Como resolver isso? Aí você, acho que essa é a resposta que você quer. Você vai esperar só um pouquinho e eu volto para te dar a explicação. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Bem, pessoal, estamos de volta e eu sei que você, eu falei, rodei, rodei e você vai dizer. Como resolver o problema da maternidade? Então, o primeiro fato, realmente está acontecendo alguma situação. Segundo relatos, ter pessoas que estão indo na maternidade, o atendimento não é ruim não, é péssimo, é uma porcaria. Então, já dissemos que a responsabilidade não é do prefeito. Então, de quem que é? Da paciente que vai lá, da coitada que não pode pagar um plano de saúde? Não! Vamos explicar aqui. Todo hospital tem um diretor clínico. Tem que estar registrado no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Todo hospital tem um diretor técnico que responde tecnicamente pelos instrumentos, pela aparelhagem, pelo funcionamento do hospital. O diretor clínico responde pelo que acontece da conduta dos médicos. Então, se o médico não está indo em linha reta, ele vai ser chamado pela Comissão de Ética Médica do hospital. Outro sim, tem mais uma coisa. Existe um profissional que gerencia a saúde do município. E esse profissional é o secretário da saúde. Só que acontece... E o secretário da saúde não é médico. Então, começamos a ter um problema. Se você acompanhou o programa, esse bloco desde o início... E eu sempre estou repetindo a mesma coisa para você que entrou agora. Meu amigo, se o hospital não é municipal, a administração é estadual. Se o secretário da saúde não é médico, em primeiro lugar, você vai lá o secretário. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu loiro. Vamos conversar. Meu amigo, você não é médico. Por que eu tenho que dar explicações para você? E médico não dá explicações para civil. Eu, pelo menos, fui diretor de hospital. Vinha o dono... Ó, meu amigo, eu não falo com você. Você é dono. Dono é dono. Vai lá. Fica ganhando dinheiro. Eu falo com o diretor clínico. Então, o que acontece? Mas ele pode, como o secretário da saúde, chamar o diretor técnico dele da Secretaria de Saúde. O senhor vai lá no hospital para saber o que está acontecendo. Queixas de todos os lados estão acontecendo. Qual é o relatório? Ó, o relatório é... Está acontecendo direto, mulheres pedindo para fazer cesárea. Elas pressentindo que o filho vai nascer e o médico protelando. Então... E como... Olha como é que a coisa é delicada. Então, está acontecendo isso. Existe uma coisa em medicina chamada o seguinte, gente. Protocolo. Então, vamos fazer um protocolo. Primeiro que eu acho que tem que ser chamado o Conselho Regional de Medicina. Se já está acontecendo, chegou a esse nível, Conselho Regional de Medicina, sindicância para saber, responsabilidades. Por que está demorando tanto para essas crianças nascer e o que aconteceu? Antes de julgar, é uma investigação. Então, cadê o ultrassom? Quanto tempo estava dessa? Quantas semanas estava? Já estava a termo? Estava correndo risco? Sim ou não? E fazer um protocolo. Ó, até determinado ponto, podemos esperar. Se não tiver, você vai fazer cesárea ao mesmo tempo. É fácil resolver isso. Entendeu? Se não acontecer desse jeito, meu amigo, você vai ser investigado. É simples. Doutor, deixa eu ver se eu estou entendendo o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo para mim que está faltando dedinho, autoridade. É, é isso que eu estou dizendo. Não estou julgando os colegas. Só pode julgar quem depois de uma sindicata. Eu acho que está faltando o dedinho de um gerenciamento do gestor. Ele está deixando isso acontecer, mas ele não é médico. Tem uma história, uma vez perguntou, eu estava fazendo um curso de roteiro de cinema e um gaiato perguntou para o professor em São Paulo, que está dando o curso de roteirista. Professor, por que que em filme de faroé, diz que John Ford falou isso, né? Por que que em vez, eu fico índio lá em volta, por que que não atiro no cavalo? E diz que John Ford falou assim, é cinema animal. É cinema. Então, meu amigo, é saúde. É complicado. Lembra que eu disse que é complicado lidar? Se não tiver adequadamente uma equipe com anestesista, com diretor técnico, reuniões quinzenais, mensais, com secretário da saúde, com diretor do hospital para saber, o Einstein faz isso, o Sírio faz isso, o Samaritano faz isso. Ah, mas é serviço público, idiota. Entendeu? Lembra lá do filme do John Ford? É cinema. Essa é, é serviço público. Você quer dizer, então, por que é serviço público? O pobre tem que se ferrar? Não concordam, não. Está faltando gestão pública. Está faltando diretor clínico do hospital vir à pública, porque está se repetindo demais. Caso contrário, nós vamos ficar vendo de novo essas situações de maus tratos. Teve um caso até nessa maternidade, que esse foi até, foi presenciado por um enfermeiro que trabalha comigo. Ele estava levando a mulher dele e uma senhora dentro de um carro, acabou tendo um neném dentro do carro. As enfermeiras não queriam pegar a mulher para botar para lá. Não, nasceu aí, fica aí. Olha que absurdo. Quer dizer, é nonsense, é direto. Então tem algo errado. Está faltando direção técnica, está faltando diretor clínico, está faltando secretário da saúde, que não é médico e não tem nenhuma condição realmente de ir lá discutir. Só pela autoridade dele como secretário. Porque vai ter que levar o diretor clínico dele para ir discutir. Caso contrário, nós vamos continuar vendo. Pessoal, lembrar a vocês que nós estamos no mês azul, azul, o mês da prevenção da doença de próstata. E eu convido todos os homens aí a irem fazer o exame de pó. Aqueles homens acima de 40 anos, 50 anos de idade. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do programa. E agradeço a manifestação de carinho de centenas de pacientes que votaram em mim em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. A luta continua. E ó... Ó... Tchau, pessoal. Você assistiu Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas. Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde.